Constantemente, gente, nós temos falado aí sobre casos de violência doméstica, né? Mulheres que são agredidas diariamente pelos seus companheiros. Agora nós vamos trazer aqui um levantamento sobre a prisão desses agressores. Olha só, mais de 170 homens foram presos em flagrante por esse tipo de crime aqui em Três Lagoas no ano passado. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre este assunto. O depoimento que iremos acompanhar é de uma mulher de 47 anos, profissional da área da saúde e que sofreu violência doméstica. Por questões de segurança, não iremos identificá-la. As agressões sofridas ainda são feridas que, segundo ela, não se curaram. Ah, ele falava que eu era um lixo de mulher, que eu era uma velha recalcada, por conta de eu ser três anos mais nova que ele, que ele tinha nojo de mim, que eu fedia. Então, assim, para uma mulher ouvir uma conversa dessa, uma coisa dessa, a gente, mulher, se sente muito, muito para baixo. O agressor, o ex-marido, com quem manteve um relacionamento de quatro anos. Ela conta que o homem não agredia fisicamente, mas com palavras, que até hoje ainda machucam. Ela conta que no início do casamento ele era um príncipe, mas com o tempo se tornou um pesadelo. Ah, no começo foi um relacionamento, né, como todas as mulheres sonham, um conto de fada, uma pessoa muito boa, carinhosa, carismática. Mas foi passando o tempo, essa pessoa foi demonstrando uma pessoa muito grossa, muito asquerosa, né. Uma pessoa narcisista, onde eu vejo que eu estava num relacionamento tóxico, abusivo. Por gostar demais dessa pessoa, eu deixava de viver a minha vida para agradar a pessoa. Guardava muitas coisas quando ele me agredia verbalmente, né, porque fisicamente ele nunca me agrediu. Mas eu posso analisar que uma agressão verbal, eu acho que muitas das vezes machuca mais do que um tapa. Porque que tapa você vai esquecer, e aquela palavra vai ficar ali na sua mente todo dia, você vai ficar pensando, ah, será que eu sou isso mesmo? E na verdade a gente não é. De acordo com dados publicados no site da SEJUSP, Secretaria de Segurança e Justiça Pública de Mato Grosso do Sul, de 1º até dia 20 deste mês, Três Lagoas já registrou 40 casos de violência doméstica. Já em 2022, foram 1.366 ocorrências desse tipo registradas na cidade e 3 feminicídios. A violência doméstica e familiar contra a mulher é considerada como qualquer ação ou omissão baseada no gênero feminino, que lhe cause lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O que chama a atenção é o número alto de casos, como explica a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan Letícia Mobis. É um número alto, mas a gente sabe que na verdade há uma cifra oculta disso. Os casos que ocorrem são muito maiores que isso, porque quando as mulheres nos procuram, a gente nota que elas veem quando já ocorreram vários episódios que não foram registrados. Então, embora seja alto, a gente sempre estimula que denuncie logo na primeira agressão, para que não chegue a esse ponto de um feminicídio tentado, consumado. Então, já não deixar passar nem a primeira agressão, nem que seja verbal. A mulher vítima de qualquer tipo de violência precisa ter coragem e denunciar. Sim, inclusive através do município também, onde há um órgão que chama CRAM. É um órgão do município só para vítimas de violência doméstica, que presta assistência psicológica, social e, se for necessário, oferece até um abrigo, um local escondido, onde ela possa ficar enquanto são tomadas as providências. O fato positivo quando o assunto é violência doméstica é que o número de agressores presos tem aumentado. 174 homens foram parar na prisão no ano passado em Três Lagoas por conta de agressões. Somente neste ano, o número chega a 8. O reflexo positivo é que, se comparado ao ano de 2021, houve um aumento de 30% em prisões em flagrante por violência doméstica. De acordo com o delegado do SIG, Ricardo Cavanha, os casos quando investigados de violência doméstica são muito complexos. Isso porque o autor da agressão se torna uma pessoa arrependida e acaba convencendo a mulher a retirar o boletim de ocorrência. Olha, os crimes de violência doméstica são crimes que dão muito trabalho no sentido de realização de oitivas, diligências, de aguardar o desfecho do inquérito policial e que a mulher vítima permaneça com a mesma versão durante todo o procedimento. Porém, esse trabalho é feito aí de forma primorosa pela Delegacia de Atendimento à Mulher e quase sempre aí chega-se ao final deste inquérito encaminhando para o Ministério Público com que oferta a denúncia e quase na maioria das vezes acaba ocorrendo aí a condenação do indivíduo pela prática desses tipos de crime. Foi o que a vítima fez. Criou coragem e procurou por ajuda na delegacia. Mas as mulheres, eu acredito que não tenha que ter medo de procurar uma ajuda psicológica porque muitas das vezes a gente não vai por vergonha, entendeu? E a gente não pode ficar lá diante desses homens que acham que tem o poder de nos tratar como se fôssemos um lixo, sendo que na verdade somos grandes mulheres que não dependemos deles para nada.